MULHARES Esqueço 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Bravo 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 Passar 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Pausa 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 Recioso 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 Amigáveis 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 Melhores Melhores Esqueço Esqueço Desenho animado Desenho animado Bravo Bravo Passar Passar Armário de roupa Armário de roupa Pausa Pausa Recioso Amigáveis 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 Maio Maio Anjo 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 Quadra Tone 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 Precisar 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 Upresуп Precisar Empresa 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 Seu 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 Ciência 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 Passado 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 Morto 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 Descasca 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 Anjo Anjo Quadra Quadra Tor Tor Precisar Precisar Empresa Empresa Céu 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 Ciência Ciência Passado Passado Morto 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 Descasca Descasca Céu 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 Xadrez Gastar 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 Cultar 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 Viagem 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 Vista Vista Viagem 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 Culpa. Culpa. Poema. 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 Lavra-o. 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 Diligente. 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 Passatempo. 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 Xadrez. Xadrez. Gastar. 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 Cultar. Cultar. Viagem. Viagem. Vista. Vista. Culpa. Culpa. Poema. Poema. Ladra-o. Ladra-o. Diligente. Diligente. Passatempo. Passatempo. Confundir. 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 Cidade. Cidade 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 Contagem 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 Encontro 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 Cega 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 Assustado 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 Areia 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 Vela 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 Rico 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 Chato 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 Confundir 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 Encontro Segue Segue Assustado Assustado Areia Areia Vela Vela Rico Rico Chato Chato Troca 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 Universidade 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 Ainda 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 Linha 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 Contra 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 Preenchir 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 Preencher Servir 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 Senhor 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 Que 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 Troca 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 Universidade Universidade Ainda 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 Linha 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 Emprestar Emprestar Contra 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 Preencher Preencher Servir 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 Senhor 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 Que Que Guia 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 Palácio 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 Fio 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 Oitavo 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 Solitário 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Cronograma 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 Dinossauro Dinosauro Dinossauro Dinosauro DINOSAURO Prática. 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 Guia. Guia. Palácio. Palácio. Fio. Fio. Oitavo. Oitavo. Solitário. Solitário. Uma vez. Uma vez. Cronograma. Cronograma. Dinossauro. Dinossauro. Devo. Devo. Prática. Prática. Barato. 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 Restaurar. 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 Silencioso. 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 Inteligente. 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 Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mingué. 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 Flar. 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 Pular Rapidamente 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 Qualquer 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Barato Barato Restaurar 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 Silencioso Silencioso Inteligente Inteligente Qualquer pessoa Qualquer pessoa Ninguém Ninguém Flar Flar Rapidamente 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 Qualquer Qualquer Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Ambulância 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 Gravata 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 Visão 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 Estação 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 Onze 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Amendoem 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 Permitir 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 Ambulância 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 Gravata 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 Visão Visão Estação Estação Onde Onde Pasta de dentes Pasta de dentes Amendoem Amendoem Demite Permitir Permitir Calma Objetivo 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 Ouvir 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 Vai Util 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 Negrau Negrau Par 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 Privado 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 Explicar 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 entrada 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 brilhante 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 objetivo objetivo ouvir ouvir vai vai útil útil negrao 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 par 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 privado privado explicar 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 entrada entrada brilhante brilhante reparar 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 construir 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 de várias de várias de várias de várias introduzir 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 consertar 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 dormir 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 pote 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 dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça coragem 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 É medida. É medida. É medida. É medida. Reparar. Reparar. Construir. Construir. De várias. De várias. Introduzir. Introduzir. Consertar. Consertar. Dormir. Dormir. Pote. Pote. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Coragem. Coragem. É medida. É medida. Significar. 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 Quadrinho 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 Retorna 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 Machucar 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 Somente 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 Movimento 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 Confortável 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 Forma 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 Tornar-se TURNAR-SE 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 MAU 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 SIGNIFICAR SIGNIFICAR QUADRINHO QUADRINHO RETORNA RETORNA MACHUCAR MACHUCAR SOMENTE SOMENTE MOVIMENTO MOVIMENTO CONFORTÁVEL CONFORTÁVEL FORMA FORMA TURNAR-SE TURNAR-SE MAU 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 LUGAL 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 TURNAR-SE 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 Nervoso Nervoso Vésibol 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 Conhecer 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 Helicóptero 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 Discutir 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 Helicóptero 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 Rachar-se, chinês, 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 legal, legal, Crio, Crio, Nervoso, Nervoso, Vésibol, Vésibol, Conhecer, Helicóptero, Helicóptero, Discutir, Discutir, Favor, Favor, Rachar-se, Rachar-se, chinês, chinês, Entre, 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 Muito Pequeno, Muito Pequeno, Muito Pequeno, Estranho, 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 Qualquer Coisa, Qualquer Coisa, Escolher, 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 estante 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 saco 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 interessante 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 grosseiro 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 vários 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 entre 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 muito pequeno muito pequeno estranho estranho qualquer coisa qualquer coisa escolher escolher estante 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 Grosseiro Vários Vários Morciaria 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 Lá de fora Lá de fora Lá de fora Lá de fora Gritar 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 Estilista 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 Preferires 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Fornecem 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 Mudir 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 É maioria É maioria A maioria É maioria Acordado 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 tires Cine ι Morciaria Lado fora Lado fora Gritar Gritar Estilista Estilista Preferir Preferir Décima primeira Décima primeira Fornecem Fornecem Mover Mover A maioria A maioria Acordado Acordado Corrigir 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 Chatear 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 Gosto 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 Reclamar 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 Sécum 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 Caverna 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 Sentar 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 Expressar 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 Agência dos Correios 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 Causa 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 Corrigir Corrigir Chateado Chateado Gosto Reclamar Reclamar Século Século Caverna Caverna Sentar Sentar Expressar Expressar Agência dos Correios Agência dos Correios Causa Causa IC 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 Febre 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 Piloto 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 Terrible Dinheiro 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 Espero 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 Basquetebol 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 Delicioso 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 Empurrado Empurrado Empurrar Empurrar Desenhar 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 E se Febre Febre Piloto Piloto Terrível Terrível Dinheiro Espero 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 Basquetebol Basquetebol Delicioso Delicioso Empurrar Empurrar Desenhar Desenhar Março 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 Juntes 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 Junte-se Mente 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 Erro 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 Trimestre 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 Poeira 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 Encontrar 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 Pessoa Poeira 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 Brilho 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 Desajo 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 Março 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 Junte-se Junte-se Mente Mente Erro R R Trimestre 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 Poeira 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 Pessoa 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 Brilho 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 Desejo Desajo Placa 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 Joder B Termina L L Pessoa L L Parece, 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 parece. Atrás, 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 atrás. Cola. Ensolarado. 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 Senhorita. Senhorita. Bolha. 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 Preguiçoso. 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 Placa. Placa. Geral. Geral. Espaço. Espaço. Aparece. 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 Encelerado. Senhorita. Senhorita. Bolha. Bolha. Preguiçoso. Preguiçoso. Porquê? 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 Famoso. 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 Importante. 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 Grande. 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 Entrar. 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 Levantar. 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 Puxar. 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 Ilha. 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 Museu. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Porquê? 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 grande entrar entrar levantar levantar puxar puxar ilha museu 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 por favor por favor milagre 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 ocultar 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 pensar 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 contundente 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 Honesto 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 Dentro 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 Cozinha 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 Bastante 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Tímido 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 Milagre Milagre Ocultar Ocultar Pensar 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 Contundente Contundente Honesto 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 Dentro 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 Cozinha 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 Bastante 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Tímido 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 Meio Meio Maio 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 Continuar 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 Filme Fume 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 Lágrima 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes DICIONÁRIO 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 Paz 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 Aranha 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 Mordida 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 Faculdade 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 Maio Maio Continuar Continuar Filme Filme Lágrima Lágrima Duas Vezes Duas Vezes Dicionário Dicionário Paz Paz Aranha 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 Mordida 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 Faculdade Faculdade Ordem 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 Sempre, 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 sempre. Presente, 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 presente. Apesar, 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 Globo, Globo, Globo. Perdoar, 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 Perdoar. Grau, Grau, Grau. Espirrar, 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 Espirrar. Taxi, Taxi, Taxi. Ordem, 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 Menção, Menção. Sempre, 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 presente, presente, apesar, apesar, Globo. Globo, Perdoar, Perdoar. Grau, Grau. Grau, Grau. Espirrar, Espirrar. Taxi, Taxi. Parabéns. 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 Valioso 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 Tiro 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Campo 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 Nava 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 Perulento 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 Aventura 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 Balanço 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 Ruz 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 Parabans Parabans Valioso Valioso Tiro Tiro O suficiente O suficiente Campo Campo Nava Nava Parulhento Parulhento Aventura Aventura Balanço Balanço Ruz Ruz Respeito 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 Claramente 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 Lagoa 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 Trazer 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 Vendar 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 Sujeito 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 Abraço 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 Grenfe Grenfe greve greve momento 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 lavanderia 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 respeito respeito claramente claramente lagoa lagoa trazer trazer venda venda sujeito sujeito abraço abraço greve greve momento 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 lavanderia 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 sobre 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 maravilha 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 Faixa de pedestre Tesouro 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 Tesouro. Também. 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 Leva. 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 Banhar. 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 Poderia. 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 Vestem. 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 Metade. 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 Sobre. Sobre. Maravilha. Maravilha. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Tesouro. Tesouro. Também. 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 Leva. Leva. Banheiro. Banheiro. Poderia. Poderia. Vestem. Vestem. Metade. Metade. Frase. 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 Teatro. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Ambos. 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 Grama. 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 Trabalhos. 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 Tal. 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 Voa. 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 Deixei. 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 Canhava. 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 Frase. Frase. Teatro. Teatro. Algum lugar. Algum lugar. Ambos. 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 Grama. Grama. Trabalhos. Trabalhos. Tal. Tal. Boa. 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 Deixei. Deixei. Caminhava. Caminhava. Academia. Academia 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 Até 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 Azidar 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 Aluno 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 Proprio 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 Cansado 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 Cão Chão Cão Eceita 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 Aceita Arrumado 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 Graduado 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 Academia Academia Até Até Azidar Azidar Aluno Aluno Próprio Próprio Cansado Cansado Chão Chão Aceita Aceita Arrumado Arrumado Graduado Graduado Dividir 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 Rosa 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 Perigoso 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 File Casal 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 Sétimo 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 Vida 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 Escalar 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Discurso 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 Dividir Dividir Rosa 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 Perigoso Perigoso Casal Casal Sétimo 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 Vida 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 Escalar 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 Vida Ac訴 End Coçar Cuçar Arranhão Coçar Arranhão Cuçar Arranhão Mais distante Mais distante Mais distante Discurso 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 Mesa 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 Lir 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 Rocha 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 Nunca 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 Registro 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 Ganho 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Público 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 Manter 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 Mesa Mesa Lir Lir Rocha Rocha Nunca 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 Registro 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 Ganho Ganho Com um ouro 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 espalhar diariamente acreditam 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 quer 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 pekoc 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 por aí por aí por aí por aí esperar 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 medo 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 Believe tamanho 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Espalhar Espalhar Diariamente Acreditam Acreditam Quer Quer Pecotes Pecotes Por aí Por aí Esperar Esperar Medo Medo Tamanho Tamanho Dor de estômago Dor de estômago Sangue 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 Compreendo 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 Segundo Osso 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 Solgav Restejar 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 Partida 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 Deitar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Sangue Sangue Compreendo Compreendo Estrangeiro Estrangeiro Segundo Segundo Osso 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 Salgav Salgav Restejar 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 Confiar em Castelo 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 Magnético 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 Remédio 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 Língua 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 Tradicional 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 Porquê 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 Scenário 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Estes 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 Castelo Castelo Magnético 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 Remédio 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 Língua 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 Tradicional 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 Porquê 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 Scenário 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 Golpe 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Estes Estes Certo 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 Dóce Certo Certo O posto. O posto. O posto. O. 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 Geleia. 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 Suposição. 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 Frequentemente. 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 Salve. 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 Pegue. 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 Unha. 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 Certo. 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 Doce. Doce. Oposto. Oposto. O. 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 Geleia. Exposição. Exposição. Frequentemente. Frequentemente. Salve. Salve. Pegue. Pegue. Unha. Unha. Hábito. 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 Tonte. 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 Selva. 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 Cava. 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 Olavo. 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 Dar. 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 Apreciar. 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 Quarto. 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 Perdão. 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 Engenheiro Hábito Tonto Tonto Selva Selva Cava Cava Olavo Olavo Dar Dar Apreciar Apreciar Quarto Quarto Perdão Perdão Engenheiro Engenheiro Capitão 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 Problema 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 Perfeito 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 Moderno 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 Conter Diferença Escapar 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Casar 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 Oceano 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 Capitão Capitão Problema 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 Perfeito Perfeito Moderno Moderno Conter 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 Diferença Diferença Escapar Escapar Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Casar Casar Oceano 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 Rápido 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 Por sorte Primeiro 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 Costa 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 Jornal 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 Dedo 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 Capaz Lançar 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 Cola 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 Rápido Rápido Gatinho 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 Por sorte Por sorte Por sorte Primeiro Primeiro Costa 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 Jornal 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 Dedo 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 Capaz Capaz Lançar Lançar Cola Cola Círculo 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 Diferente 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 Tosse 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 Comparecer 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 Acima 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Amargo 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 Criança 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 Mercado 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 Martelo 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 Círculo Círculo Diferente Diferente Tosse Tosse Comparecer Comparecer Acima Acima De qualquer forma De qualquer forma Amarbo Amarbo Criança Criança Mercado Mercado Martelo Martelo Guarda-chuva 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 Ficar de pé 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 Estúpido 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 Querida 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 Lobo 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 Lenço 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 Muito 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 Aldeia 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 Vasco 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 Conforme Com Fome Com Fome Com Fome Com Fome Guarda-chuva 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Estúpido 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 Querida 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 Lobo 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 Lenço 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 Muito 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 Aldeia 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 Baixo 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 Com Fome Com Fome Com Fome Pared 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 Vizinho 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 Cresceres 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 Batata 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 Lago 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 Contar 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 Excitar 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 Pente 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 Jovem 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 Assim 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 Parede Parede Vizinho Vizinho Crescer Crescer Batata Batata Lago Lago Contar Contar Excitar 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 Pente 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 Jovem 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 Assim 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 Jovem 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 Peça Peça Acidente 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 Durante 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 Pedir desculpas Envergonhado Envergonhado Em breve Compartilhar 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 História 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 Dour Peça Peça Acidente Acidente Durante Durante Pedir desculpas Pedir desculpas Envergonhado 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 Em breve Em breve Compartilhar Compartilhar História 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 Difícil 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 Falha 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 Prêmio 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 Outro 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 pesado 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 ódio 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 recusar 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 país 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 classe 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 cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de falha 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 prêmio 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 e Ódio Ódio Recusar Recusar País País Classe Classe Copia de Copia de Ignorar Ignorar Pressa 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 Cuidado 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 Ensinar 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 Trabalho 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 Louco 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 Só 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 10 10 10 10 Corrida 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 Pertencer 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 Sombrio 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 Pressa Pressa Cuidado Cuidado Ensinar Ensinar Trabalho Trabalho Louco Louco Só Só Deve Deve Corrida Corrida Pertencer Pertencer Sombrio Sombrio Sete 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 Varres 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 Banho 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 Qual 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 Através 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 Além disso, além disso, croa. 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 Nós. 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Isto. 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 Sete. Sete. Varrer-se. Varrer-se. Banho. Banho. Qual. Qual. Através. Através. Além disso. Além disso. Croa. Croa. Nós. Nós. Do que? Do que? Isto. 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 Máquina. 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 Cedo. 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 Friado 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 Suave 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 Juntos 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 Maneira 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Solo 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 Trancar 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 Máquina Máquina Cedo 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 Alto Alto Friado Friado Suave 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 Juntos 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 Maneira 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 Desde há Desde há solo solo trancar trancar óleo 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 colheit 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 computador 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 favorito 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 garagem 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 em dobro em dobro em dobro em dobro de praia de praia de praia de praia de praia sem sem já 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 frustrar 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 части óleo 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 Colheita Colheita Computador Computador Favorito Favorito Garagem Garagem Em dobro Em dobro De praia De praia Sem Sem Já Já Frustrar 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 O que é isso?